Olá, crianças! Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso corpo. Eu vou contar pra vocês essa história, que se chama Eu Me Meixo, de Mandy Sir e Mike Goddard. Eu me mexo. Quando nasci, eu era deste tamanhinho. Eu mexia bastante os braços e as pernas, mas nem me sentava direito. Eu era carregada pra todo lado. Eu ia crescendo e meus ossos e músculos cresciam comigo e ficavam mais fortes. Depois, pude até andar sozinha pela casa inteira. Agora, já me mexo de mil maneiras. Pulo, corro, salto, rolo e danço. Faço tudo isso porque tem um esqueleto dentro de mim. Se não fosse ele, eu não conseguiria ficar de pé. Eu seria mole-mole. Vários animais têm um esqueleto feito de muitos ossos diferentes. O nosso esqueleto também é assim. Ele tem ossos grandes, ossos pequenos, um ligado ao outro. Os ossos são muito duros e fortes. Nosso esqueleto tem articulações e são elas que dão movimento. Meus joelhos e cotovelos se dobram porque é lá que os dois se juntam. O mesmo acontece com os dedos das mãos e dos pés. Esta é a minha coluna vertebral. Na verdade, é um monte de pequenos ossos, um junto do outro, que podem se curvar. A coluna vai da minha cabeça, descendo pelas costas, até a bacia. Todos os meus ossos se mexem com a ajuda dos músculos. E eles se estendem como faixas elásticas, unidas aos ossos. Os músculos movimentam os ossos para cima e para baixo. Sempre que eu quero mexê-los. Muitos animais têm esqueletos como nós. Este é o meu cachorro, um xodó. Este é o meu peixinho, Nando. Os pássaros também têm ossos. Este esqueleto é igual ao que está dentro de mim e de você. Crânio, dedos das mãos, maxilar inferior, homoplata, clavícula, articulação do cotovelo, costela, coluna vertebral. Ilíaco, fêmur, rótula, tíbia, articulação do tornozelo, dedos dos pés. Desses ossos, quantos você pode sentir com a mão? Quais articulações você consegue localizar no seu corpo? E aí, turminha? Começaram a videoaula de hoje com uma história muito legal. Vocês gostaram dessa história? Se identificaram? Qual parte dessa história que você está? Será que você está na parte de quando você nasceu? Ou quando você começou? Ou será que você já está muito grande? Não sei. Observe-se no espelho, descubra. Peça alguém para ler essa história para você. Ou então, lá na nossa apostila, na página 13. Olha que legal. Tem um pedacinho dessa história que vocês acabaram de ouvir. E ela, né, vem com essa parte assim. Quando eu nasci, eu era deste tamanhinho. Eu mexia bastante os braços e as pernas. Mas eu nem me sentava direito. Você já se senta? Sim, Tia G. Então, você não está nessa parte, né? Você já não está deste tamanhinho mais. Eu era carregado para o todo lado. Alguém te carrega? Ou você anda sozinho? Eu ia crescendo, meus ossos e meus músculos cresciam comigo e ficavam mais fortes. Hum, tem muita gente forte aí? Tem, tem muita gente forte. Depois, podia até andar sozinha pela casa inteira. Todo mundo da turminha da Tia G anda, não anda? Pela casa inteira, pela escola inteira. Pula, brinca, participa das aulas do Tio Vitor. Agora, já me mexo de mil maneiras. Pulo, corro, salto, rolo e danço. Faço tudo isso porque tem um esqueleto dentro de mim. Isso mesmo. Pega aí, ó, com seus dedinhos. Está firme? Está durinho? Então, aí dentro tem um esqueleto. O esqueleto é o conjuntinho de ossos, sabia? É o que forma o nosso corpo. Se não fosse ele, eu não conseguiria ficar de pé. Eu seria mole, mole. O que você acha? Você acha que sem o nosso esqueleto, sem os nossos ossos, a gente seria realmente mole, mole? Igual uma gelatina? Igual um saco? Já pegaram o saco, colocaram ele em pé e soltou? É igualzinho um saco vazio. Quando não tem nada dentro, ele fica mole, ele cai no chão. Lá embaixo tem uma lâmpadazinha que é trocando ideias. Converse com a sua turma sobre os ossos. Será que eles são todos iguais? Pergunta para quem está do seu lado. Pergunta para o papai, pergunta para a mamãe. Será que os nossos ossos são todos iguais, do mesmo tamanho? Ou será que são diferentes? Como seria uma pessoa sem osso? Ah, tia G, essa eu já percebi. Sem osso eu seria todo molinho? Eu não teria força para segurar? Eu não teria como ficar em pé? Eu não teria como sentar? A tia G preparou para vocês um vídeo muito legal aí, que fala sobre esqueleto. Presta atenção, observa e vê se ele vai contar para você alguma coisa que você não sabia. Episódio de hoje, esqueleto. Olá, amiguinhos! Vocês já ouviram falar no esqueleto humano? Esse é o nome dado ao conjunto de ossos que formam o nosso lindo corpinho. Vocês sabiam que os ossos protegem os órgãos como coração, cérebro, pulmões, além de nos ajudar a mover o nosso corpo e nos dar toda a sustentação? Os bebês têm aproximadamente 300 ossos. E quando vão envelhecendo e se tornando adulto, têm em média 206 ossos. Ah, o fêmur! O osso que fica na nossa coxa é o maior de todos os ossos. E o estribo, o ossinho que fica no nosso ouvido médio, é o menor de todos os ossos. Vamos fazer um teste agora e mexer o nosso esqueleto. Bata palmas! Pule com as duas pernas. Agora, com uma perna só. Ah, essa é difícil, hein? Agora, faça uma cambalhota! Muito bom, amiguinhos! Tudo isso é divertido, não é? Então, nossos ossos nos ajudam muito nesses movimentos. Demais, amiguinhos! Hoje, aprendemos um pouquinho sobre o corpo humano. E em breve, voltaremos com mais curiosidades. E aí, gostaram do vídeo do esqueleto? Tinha muita coisa que você não sabia? Aprendeu bastante? Eu adorei esse vídeo. Por isso, eu separei ele para vocês. Para vocês descobrirem muita coisa e aprenderem coisas novas. Ainda, lá na nossa página 13, a tia G quer que você pegue o seu marca-texto e circule aí toda vez que aparecer a palavra osso ou ossos e a palavrinha esqueleto. Ok? Pode escolher a cor que você quiser. Pode ser lápis de cor ou pode ser também com lápis de escrever. Não tem problema. Mas com lápis de cor e com marca-texto vai ficar muito melhor, não vai? Turminha, chegou a hora da gente fazer a nossa atividade divertida. Já separou aí todos os seus recortes? Aqueles recortes legais, engraçados e divertidos? Eu já organizei o meu. A tia G vai filmar com vocês. Vou fazer a minha colagem, a minha montagem do meu esquisito. Só que antes, a tia G quer se despedir, deixar um beijo, um abraço, bons estudos, boa atividade. Tirem foto, me mande, faça vídeo, me manda. Eu estou com muita saudade de vocês. Tenho certeza que vocês também. A tia G fica por aqui. Um beijo e vamos lá fazer a nossa colagem divertida. Meus olhos só pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos Tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos Pra mamãe eu abraçar Meus olhos só pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos Tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos Pra mamãe eu abraçar